Vou definir a função s de n e vou defini-la como a soma de todos os números inteiros positivos. Inteiros positivos até n, incluindo o n. O domínio desta função é constituído por todos os números inteiros positivos, porque n tem de ser um número inteiro positivo. Podemos experimentar com alguns números. Podemos calcular s de 3, será igual a 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6. Podemos calcular s de 4, é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é igual a 10. Muito, muito simples. Neste vídeo, quero provar-vos, e há várias maneiras de o fazer, que é possível escrever isto como uma função de n, que a soma de todos os números inteiros positivos até n, incluindo o n, é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. E o modo como vou provar isto, pelo menos como vou começar por vos provar isto, é por indução. Farei uma prova por indução. É uma forma interessante e filosófica de provar algo. Para provarmos algo por indução, temos de começar por provar o caso base. Provamos o caso base. No caso desta afirmação, é isto que temos de provar. Neste caso, vamos começar por provar para n igual a 1. Este será o caso base. Só depois passaremos ao passo de indução. Passo de indução. Que é o mesmo que dizer, se assumirmos que funciona com o número inteiro positivo k, assumindo isso, podemos provar também que vai funcionar com o número inteiro seguinte, k mais 1. Em relação ao caso base, vamos provar para n igual a 1. Provar para n igual a 1. Mas não tem de ser sempre n igual a 1. O exercício pode dizer-nos que isto é verdade para qualquer número a partir, não sei, de 55, ou de um qualquer outro número. Neste caso, porém, dizem-nos que é verdade para todos os números inteiros positivos. Portanto, o caso base será 1. Relativamente ao passo de indução, vamos tentar provar que, se assumirmos que isto é verdade para a soma de k números, se assumirmos isso, então também será verdade para a soma de k mais 1. O motivo por que só temos de fazer isto para provar que é verdade em relação a todos os números inteiros positivos é esta. Pensemos em todos os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e podemos continuar eternamente. Mas vamos provar que é verdade para n igual a 1. Vamos provar que esta fórmula se aplica no caso do número 1, quando n é igual a 1. Depois, vamos provar que, se soubermos que isto se aplica para qualquer k, também se aplicará ao número seguinte. Se se aplicar a 1, no caso base, então vamos fazer o passo de indução, este segundo passo, e concluímos que é verdade para 2. Provamos que, de uma forma geral, se se aplica a k, também se aplica a k mais 1. Então, se é verdade para o 2, também deverá ser verdade para o 3. Não se esqueçam, queremos provar que, se se aplica a k, também se aplica a k mais 1. Se se aplica a 2, também se aplica a 3. Depois, se se aplica a 3, então também se aplicará a 4. E podemos continuar por aí adiante, o que significa que se aplica a todos os números inteiros. Agora, deixemos de lado toda esta teoria e vamos lá provar isto por indução. Peguemos na soma. Vamos calcular S de 1. Bom, a soma de todos os números inteiros positivos, incluindo o 1, é literalmente 1. Somando todos, vai dar apenas 1. Não há mais nenhum inteiro positivo até 1, incluindo o próprio 1. Podemos provar que isto é o mesmo que 1 vezes 1 mais 1, tudo isso sobre 2. 1 mais 1 é 2, 2 a dividir por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Significa, então, que esta fórmula funciona para n igual a 1. Sendo assim, provámos o caso base. Provámos que se aplica a 1. Agora, passamos ao passo de indução. Portanto, assume que seja verdade para um determinado k. Vamos assumir que, para um determinado k, esta função, com k, será igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Assume que esta fórmula é verdadeira para este caso. Agora, vamos ver o que acontece quando tentamos aplicar isto a k mais 1. Isto é o que estamos a assumir. É a chamada hipótese de indução. Assumimos que sabemos isto. E agora, vamos aplicar isto a k mais 1. Agora, qual é a soma de todos os números inteiros positivos até k mais 1, incluindo o k mais 1? Será 1 mais 2 mais 3 até k mais 1, isto é, a soma de tudo até k mais 1, incluindo o k mais 1. Assumimos que sabemos o que isto é até aqui, que já temos a fórmula disto. Partimos do princípio que isto é igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Assumimos que sabemos isso. Então, pegamos nesta parte e somamos a k mais 1. Somamos a k mais 1. Se encontrarmos um denominador comum, o denominador comum será 2. Isto será igual a... Vou escrever a parte magenta primeiro. k vezes k mais 1 sobre 2, mais 2 vezes k mais 1 sobre 2. Isto, a azul, é o mesmo que isto. Os dois cancelam-se. Escrevi assim para termos um denominador comum. Isto será igual a... Temos um denominador comum, o 2. Vou usar-me um cor diferente aqui. Temos k vezes k mais 1, mais 2 vezes k mais 1. Neste passo, podemos pôr o k mais 1 em evidência. Ambos os termos são divisíveis por k mais 1. Então, vamos pô-lo em evidência. Se pusermos o k mais 1 em evidência, ficamos com k mais 1 vezes... Se pusermos k mais 1 em evidência, aqui ficamos apenas com k e aqui ficamos apenas com 2. Vou criar um código de cores para que percebam melhor o que estou a fazer. Este 2 é este 2 e este k é este k. Pusermos o k mais 1 em evidência e tudo isto sobre 2. Agora, podemos reescrever isto. Isto é o mesmo que... Isto é igual a... Isto é o mesmo que... Isto é o mesmo que k mais 1, esta parte aqui... vezes k mais 1, mais 1. Isto é o mesmo que k mais 2. Tudo isto sobre 2. Por que razão é que isto é interessante? Bom, acabámos de provar o que queríamos. Se assumirmos que isto é verdade, acabámos de usar esta suposição. Obtemos o seguinte resultado. A soma de todos os números inteiros positivos até k mais 1, incluindo o próprio k mais 1, é igual a k mais 1 vezes k mais 1, mais 1, sobre 2. Isto prova que a fórmula original, esta fórmula original, também se aplica a k mais 1. Se substituirmos n por k mais 1, nesta fórmula, obtemos precisamente este resultado. Então, provámos o caso base. Esta expressão aplica-se à soma de todos os números inteiros positivos até 1, incluindo o próprio 1. E também provámos que, se assumirmos que a fórmula se aplica à soma de todos os números inteiros positivos até k, incluindo k, também se aplicará à soma até k mais 1. E já está. É esta a prova por indução. Isto prova que a fórmula se aplica a todos os números inteiros positivos. Por quê? Provámos-lo em relação ao número 1 e também provámos que, se se aplica a um determinado número inteiro, também se aplicará ao número inteiro seguinte. Se assumirmos que se aplica a 1, também deverá aplicar-se a 2. Já provámos que se aplica a 1. Portanto, podemos assumir que se aplica a 2. Portanto, não há dúvida nenhuma de que se aplicará também a 2. Então, também podemos pôr um visto no 2. Ao sabermos que se aplica a 2, podemos concluir, pelo passo de indução, que também se aplica a 3. Se se aplica ao 3, já provámos que também se aplicará ao 4. Como veem, o passo de indução funciona como um efeito dominó. É aplicado sucessivamente e pode continuar a ser aplicado sem nunca parar. Portanto, podemos concluir que a fórmula é verdadeira para todos os números inteiros positivos. Então, vamos lá.